Mano acordou surtado, mandou buscar seu carro E um skank do bom pra calmar sua mente O G3 destravado, tá sempre do seu lado AK de 75 na linha de frente Perimento montado nos acessos da favela Se brotar sem convite, sabe que dá merda Tropa do Centigalo, sua menor doutrina do... Tá ligado né, digo, Sarney, digo É isso aí, mano Se o truta falou, então tá falado O Broquinha tá de AK, de Goró tá de AK Se tenta passar do trilho, o Kina vai enguiçar Menote é tá de AK, solitário tá de AK Se tenta passar do trilho, o G que vai apertar Birubiru tá de AK, o Tobi tá de AK Se tenta passar do trilho, o Flodoaldo vai pegar O Metal tá de AK, o Dundum tá de AK Se tenta passar do trilho, o Zagalo vai gargalhar O Love tá de AK, o Love tá de AK, se tenta passar do trilho, o Vicente vai barulhar O King tá de AK, o King tá de AK Brota no Copacabana, o Copacabana, o BBM tá de AK E aí, dois P do Dendê Tropa do Sete Galo, só a menor doutrinador Se o truta falou, então tá falado Tropa do Sete Galo, só a menor doutrinador Se o truta falou, então tá falado O Broquinha tá de AK O Broquinha tá de AK, de Goró tá de AK Se tenta passar do trilho, o Quina vai enguizar Menote é tá de AK, solitário tá de AK Se tenta passar do trilho, o G que vai apertar Birubiru tá de AK, o Tobi tá de AK Se tenta passar do trilho, o Flodoaldo vai pegar O Metal tá de AK, o Dundum tá de AK Se tenta passar do trilho, o Zagalo vai gargalhar O Love tá de AK, o Rato Branco tá de AK Se tenta passar do trilho, o Vicente vai barulhar O King tá de AK, o Macaquim tá de AK Brota no Copacabana, o BBM tá de AK O que é 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 o que A CIDADE NO BRASIL